Porra, porra, aqui no Chapadão Porra, 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 porra 150 é o BPM, como a gente tá à disposição Porra, bagulho gostosinho é a tropa do Chapadão Peita vagabundo Aqui no Chapadão Vai, 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 Didi Duva, ele quer o que botão na chota Na chota, na chota, na chota, na chota, na chota Hoje é só um pouquinho Ai, tutu tá gostosa e linda demais Mostra sensualidade no colo de cá Quando bebe um pouquinho você se revela Então liberar logo o pé Ai, você tá gostosa e backa de mar Mostra sensualidade no colo de cá Quando bebe um pouquinho você se revela Então liberar logo o pé Que bacana, chutana, chacana, chana Chachate, 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 ch улиcão Toma surra de pau, toma surra de pau, toma surra de pau, toma surra de pau, toma surra de pau Quero votar, abrir a tênis com o botão das maras Ataque no chapadão Ataque no chapadão O que sempre se põe a PPM vão indo à disposição O agulho gostosinho é a tropa do chapadão Ataque no chapadão Ataque no chapadão Ai, tudo tá gostosa e linda demais Gosta sensualidade no colo de cá Quando bebe um pouquinho você se revela Então libera logo que ela Ai, tudo tá gostosa e linda demais Gosta sensualidade no colo de cá Quando bebe um pouquinho, pois esse é verdade Então libera, não libera Que era que bacana, chuta, não chacana, chão Chuta, não chacana, chuta, não jacoba, coquilhão Beija, beija, não, eu tô no outro lugar, eu não Toma sua de pau, sua de pica, toma sua de pau, sua de pica Quero vento abrir as pernas com o botão das maras Tu, 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 tu